Oi, eu sou a Camila Queiroz e interpreto a Alicia no filme Procura-se. Eu sou o Cléber Toledo e eu interpreto o Max no filme Procura-se. Hoje a gente tá aqui pra fazer um joguinho e contar um pouquinho pra vocês sobre quem é quem no nosso relacionamento e descobrir o quanto nós somos parecidos com os nossos personagens. Ai, meu Deus. Então vamos lá? Primeira pergunta, hein? Quem é o mais bagunceiro? Ah, por favor, Camila, por favor. Eu e a Alicia. Olha que conhecidência, Cléber. Você e a Alicia, vocês podem dar as mãos assim... Não, ela é muito mais bagunceira do que eu. Ela é pior. Pelo menos as coisas de banheiro, Alicia. Seu shampoo, olha só. Tava todo derramado aqui no tapete. Quem é o mais enrolão? Gente, tá difícil esse jogo pra mim. Quem fez essas perguntas? Cara, tem 10 coisas pra fazer. Aí ela começa a pensar que tem 10 coisas. Eu sofro que eu tenho que fazer tudo isso. Ela sofre que tem 10 coisas. Eu já começo. Não, por que você tava segurando o Will agora? Até porque o enrolão é que eu sou enrolado pra... Por exemplo, sou enrolado pra sair. Não, pra sair. Prazer. Gente, desculpa o atraso. É porque teve um incêndio. É claro que teve. Quem não perde nenhuma festa? A gente ultimamente perde todas. Assim, ó. A gente tá sempre trabalhando. Assim. Nós dois. A gente gosta de festa, mas a gente... Mas eu acho que eu gosto mais do que você. Eu animo mais do que você. Quem é o mais romântico? A gente é bem conjunto nessa brincadeira aí. A gente é meloso, né? Não, eu achava que eu era mais. Você demonstra mais. Você compra flor. Max e Alícia. São zero, né? Esquece, porque os dois estão com foco em outro lugar. Eu acho que eles têm medo de mostrar o que eles estão sentindo e que estão vivendo aquilo, que estão apaixonados. Você é covarde, né? E você é um cínico. Bom, gente, é isso, né? Não perca, procura-se o nosso novo filme na HBO Max.